Todas as feridas de amor, que é fácil de dar E a terra do meu canto, meu amor Meus preços podem me dar E eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz E eu sou feliz, eu sou feliz De que me arrumava em mim Mas me deixe o meu coração E àqueles que eu fiz o que vai te causar E eu vou levar meu corpo, meu amor Eu sou feliz, eu sou feliz E eu sou feliz, eu sou feliz E eu sou feliz Nossa Senhora, menina Cuida o meu coração E eu sou feliz, eu sou feliz 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 Estarão destinados a vós Santa Maria de Deus tem que irá E nós Deixou a vós vós pés E estendei a vós, vós mãos Dois pais, com todas nós, vós estilos Deus abençoe a vós Nossa Senhora, me leva Cuida do meu subvenção Da minha justiça, Pai Do meu destino Nossa Senhora, me leva Cuida do meu subvenção Da minha justiça, Pai Do meu destino Do meu ser, Pai Cuida do meu subvenção Da minha justiça, Pai Do meu destino Nossa Senhora, me leva Cuida do meu coração Da minha justiça, Pai Do meu destino Da minha justiça, Pai Do meu destino Do meu destino Do meu destino Da minha justiça, Pai Do meu destino Da minha justiça, Pai Cuida do meu coração Da minha justiça, Pai Do meu destino Da minha justiça, Pai